Já estamos de volta com o programa da Comunidade, são 11 horas e 47 minutos, Márcia chegou a hora. Chegou a hora da Comunidade, solta a vinheta. Olha gente, moradores do bairro Colônia Terra Nova da Zona NER, zona norte da capital, reivindica asfalto, pedem asfalto. Asfalto, iluminação pública, segurança para a área, uma série de reivindicações e essa denúncia foi recebida pelo nosso WhatsApp. A nossa equipe de reportagem foi lá conferir e quem traz os detalhes e conta para a gente essa reclamação é o Valdir Adriano, aqui na tela. Valdir. Márcia, a nossa equipe de reportagem foi acionada pelo WhatsApp do Agora e nós estamos aqui na Rua das Rendeiras, no Colônia Terra Nova 2, para mostrar essa realidade aqui dos moradores na zona norte da capital amazonense. Os moradores aqui reclamam que há pelo menos seis meses, seis anos, perdão, está com essa situação desse jeito. Isso, nós queremos reivindicar porque estamos vivendo uma situação precária, como o senhor está vendo aí. Todos os anos é a mesma situação, nós nos reunimos à vizinhança, iremos toda vez no Distrito de Obras, quando chegam lá no Distrito de Obras, eles falam que vão resolver essa situação e nunca resolvem. E nós estamos aqui à mercê de bandido, porque viatura não passa, carro do lixo não sobe nossa rua, águas do Amazonas, difícil vir aqui resolver água, porque está essa buraqueira como você está vendo aí. Nós pedimos seu apoio e ajuda e a comunidade clama por asfalto, meio fio e iluminação que não tem e saneamento básico, porque você está vendo aí, nós estamos vivendo na cidade ou no interior? A gente passa por aqui de dia, no sol quente, até que dá para andar. E como é que fica quando chove? Não tem condições de andar, entendeu? O pessoal, o carro não desce aqui, polícia, entendeu? Essa rua aqui constantemente tem assalto, as pessoas são assaltadas aqui, levam o celular, porque viatura não passa, como vê aí, né? Não tem condições de uma viatura passar aqui, aí o pessoal sabe que a viatura não passa, então esse ponto aqui geralmente é o ponto de assalto, à noite isso aqui é uma escuridão, porque não tem iluminação pública, entendeu? A gente reacionou o pessoal responsável pela iluminação, o pessoal passa e não olha, entendeu? E está sem iluminação. Pois é. Aqui funciona nessa casa uma escola de reforço, inclusive a gente vai falar com a proprietária aqui. Como é que as crianças passam por aqui? Tem dificuldade para vir frequentar a aula? Com certeza, né? Porque os pais que vêm de carro não podem entrar nessa rua. E gente, o mais difícil não é nem durante o dia, é a noite. Nós estamos aqui abandonados durante a noite. Não tem como a viatura entrar aqui. Aqui fica totalmente do escuro, entendeu? Nós ficamos à mercê de qualquer tipo de vandalismo aqui, bandidade, entendeu? Então nós pedimos que, por favor, que o poder público olhe um pouco por nós aqui também. Porque está chegando a época da campanha política, eles sabem entrar aqui, né? Mas depois que passa, as promessas ficam só no vento e no papel, né? Porque aqui realmente eles não fazem nada por nós. Pois é. O Rafael estava me contando que ali, no começo da Rua das Rendeiras, até que é asfaltado, até que tem uma equipe trabalhando lá. Mas quando chega nesse trecho aqui, nessa dobra aqui, não tem quem passa. Toda vez que eles começam a obra lá, ano retrasado, eles começaram a obra e ficaram até na esquina e esqueceram. E toda vez que nós vamos lá, no cronograma de obra deles, eles dizem que está concluída a obra aqui. E nunca concluíram nada, como você mesmo vê por testemunhas. Pois é. E como é que faz para jogar lixo aqui? Porque a gente está vendo que não passa, já que não passa nem caminhão do lixo aqui, onde é que você entrega? Lá no começo da Rua Aquaria? O carro do lixo não está passando mais, ele só vem até o começo, até aqueles carros lá e de lá volta. Aí tem essa dificuldade também com relação ao coletivo de lixo. Inclusive, já faz uns dois anos, já está com uns seis anos mais ou menos, que não passa asfalto nessa parte. Nunca passaram meio fio. Agora, Marcelo, olha esse dilema. A única coisa que os moradores falam que passa por aqui é os motoqueiros para assaltar. Isso. E quando chove, alaga tudo. A casa da minha irmã foi alagada, ficou até aqui, ó. As coisas dela acabou com tudo, destruiu tudo. Quando chove, alaga tudo. Esse bueiro foi até mal feito. Meio fio não tem como cair água para lá. Pois é, está aí a reivindicação dos moradores aqui da Rua das Rendeiras, no bairro Colônia Terra Nova 2, que reivindicam aí pavimentação, infraestrutura também, bueiros e também para que todos os serviços sejam prestados de saneamento básico aí com relação também à iluminação pública, segurança. Tudo é influenciado por conta dessa falta de infraestrutura. Aí, com a palavra, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, com imagens de Maurílio, reportagem de Valdir Adriano, para o agora. E a palavra da Seminf diz que vai mandar uma equipe com urgência ao local para averiguar a situação da via. A situação já está descrita. A situação está clara. Não tem sarjeta, não tem esgoto, não tem asfalto. O que tem demais aí nessa rua? Tem muito buraco. É isso que tem demais. Agora, a gente precisa aqui trazer à realidade a situação desses moradores, a situação dos moradores de ruas, que não é de hoje nem de ontem, que reclamam. Nós vemos um bueiro destampado, que é um problema. Isso aí tem que ter uma capa de proteção de concreto, uma tampa de proteção de concreto, Emerson, para que o lixo não caia nesse bueiro e esse bueiro seja entupido. A gente precisa ver uma rua que tenha condições de passar uma viatura da polícia para fazer a ronda. Uma aviância, né? Para passar mal aí. Sim, a gente precisa ter condições de entrar em uma ambulância do SAMU para socorrer alguém. Aí não passa a viatura da polícia, não passa a ambulância do SAMU. Vai ter que levar a pessoa na cama, na maca, na rede, como quer que seja. Isso é muita falta de dignidade, se arrastar um doente desse jeito. Porque carro não vai descer aí. Não vai descer aí. Desce os carros da casa, da própria rua, que consegue desviar de um buraco, desviar do outro, para poder chegar até o local. Mas a gente fica pensando aqui na dignidade da pessoa humana e nas condições de estrutura que essas pessoas deveriam ter. Agora nós estamos saindo da Zona Norte e vamos diretamente para a Zona Sul. Moradores da Leopoldo Carpinteiro Pérez, no Petrópolis, na Zona Sul de Manaus, pedem ajuda. Que há um ano um buraco se formou bem no meio da via, como acontece em quase todos os bairros da cidade de Manaus. Nós vamos conferir essa reportagem com a May Chapiama. May! A rua é uma das principais do Petrópolis e transitar por aqui está praticamente impossível. Tudo isso porque há um ano um buraco se formou bem no meio da via. Os motoristas precisam de paciência e coragem. Seu João reclama, diz que por conta deste buraco já teve a mola do carro quebrada e um prejuízo de quase mil reais. Já quebrou a mola do meu carro, já bati aqui a lateral do carro. Toda vez que eu venho é o maior problema. Um que passa por cima do pau que tem aqui, aí ele bota um bocado de pedra e esse buraco já vem. E agora o pessoal está botando um bocado de tijolo, é coisa para poder passar. Prejuízo é sempre para você que é motorista, né? Prejuízo é para nós que tem carro. Meu carro é novo, toda vez que vai para uma oficina é mil reais, mil duzentos, mil quinhentos. Fora o buraco e a lama, o mau cheiro aqui é grande. Porque segundo os moradores, todo esse problema é por causa de uma fossa que se rompeu embaixo do solo. Dona Alice faz tratamento de leucemia e diz que o forte odor prejudica a saúde. Primeira vez que abriu o buraco, nós já pedimos providência, já veio vários políticos, prefeitura, eletrobras e diz que nada é deles. E o buraco está indo para frente. Eu faço tratamento de leucemia, não posso sentir o cheiro, é um esgoto que abriu aqui. Agora a gente vai pedir para quem? E ainda segundo os moradores, aqui da rua Leopoldo Carpinteiro Pérez, no bairro de Petrópolis, zona sul de Manaus, várias vezes eles já tentaram entrar em contato com a Seminf, que é a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Mas até hoje, em um ano, nada foi resolvido. Nesse trecho da rua, os moradores colocaram paus e pedras para evitar que o problema fique ainda maior. Dona Marise diz que por causa do esgoto, precisa lavar todos os dias à frente da casa dela. Até para entrar em casa com o carro é muito difícil, e o mau cheiro que fica, e ninguém, as autoridades não fazem nada, nada, vezes nada. Vem aqui, só faz olhar, vai embora. Já está tendo o Ministério Público e ninguém resolve nada. É um jogando para o outro, a Manaus Ambiental joga para a Prefeitura, a Prefeitura joga para a Manaus Ambiental. E a Silva jogando para o governo e ninguém faz nada, não resolve nada. Pois é, a cada dia o buraco só aumenta. Os moradores pedem uma solução. A gente tem criança, né? Como é que a gente abre uma porta para uma criança sentir esse cheiro? Esse mau cheiro que você, quando abre a porta de manhã, é aquele mau cheiro. Você vive com a porta trancada dentro de casa. Quando chove, pior ainda, amor. Pior mesmo. Então a gente fica a pedir às autoridades que olhem menos essa parte. Então tire esse cano para poder limpar a rua. É isso que nós queremos. Dona Alice gostaria de estar no País das Maravilhas, né? Mas infelizmente não está. Sofre de uma doença, precisa ter um... Gente, é um cuidado básico, né? Peço aí, a Semif tem uma nota, né? Informa que irá encaminhar hoje uma equipe ao local para verificar a situação e inserir na programação com urgência. Gente, mas é urgência mesmo. Esses moradores, eles precisam da via liberada para transitar com seus próprios carros, para transitar. Se alguém passar uma dificuldade aí, tem dificuldade de ambulância, daqueles transportes por aplicativo, táxi. Como é que vai chegar na residência? Não vai. E outro detalhe, e um outro problema muito sério. Manutenção de veículos. Você viu aí o rapaz aí, falando que já pagou mais de mil reais na manutenção do carro dele, que estourou, com certeza, mola, o amortecedor do carro. E aí, não tem condições. É dinheiro. Gente, já paga o imposto. Já paga todo o IPVA, os impostos todos de um automóvel. Ainda tem ainda que custear. Custear, porque os moradores não vão ter outra solução. A solução vai ser comprar aí cimento, pegar pedra e colocar nesse buraco aí. Que já fizeram isso, viu? Já fizeram isso aí nesse buraco. Mas a questão é que quando chove, aí vem aquele cheiro desagradável. Principalmente na hora que a pessoa está fazendo suas alimentações. Imagina só, você está bem almoçando, jantando, tendo aquele cheiro horrível e terrível. Então peço aí da CEMIP, aí a secretaria, que veja com carinho. População, são famílias que precisam. A dona Alice aí, ela quer viver no País das Maravilhas. Principalmente a dona Alice, né? A senhora quer viver pelo menos essa rua aí, sendo solucionado esse problema. Vamos mudar de assunto, porque agora a Márcia Lasmar está aqui ao meu lado. E ela tem um recado muito bacana para você, nosso telespectador. E não perca a hora, está virando, está virando. São 11 horas e 59 minutos. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Márcia, é com você, minha amiga. Joga para mim, Emerson Santos, que eu converso com você aqui do outro lado. Todo mundo pode cozinhar e a minhoto sabe disso muito bem. E o segredo para as carnes vermelhas com mais fibra, como o lobo, por exemplo, é marinar a peça com temperos e vinagre de maçã minhoto por 12 horas. Mas tem que ser em uma tigela coberta e dentro da geladeira, ok? Para poder conservar bem a carne. Além do sabor incrível, ela vai ficar super macia. No ponto certo para fazer os bifes mais suculentos. Mas calma que tem muito mais nos canais e no site da Minhoto. Segue, assina, acessa. Tempere com carinho. Tempere com minhoto. Emerson. Muito obrigado, Márcia. Agora chega, chega mais, chega mais. Pegou a dica que eu dei da Minhoto? Olha, dicas maravilhosas e imperdíveis, né? Já viu, né? Você é nosso telespectador. Uso todas essas lá em casa, nas horas que eu cozinho. Eu cozinho todo dia, janta, almoço e tal. Entendi. Agora você, Márcia, e Nilza, e todas as mulheres aqui do estúdio, merecem, é claro, merecem um desconto, merecem promoções. Adoro promoção. Você gosta de promoção? Não pergunte se macaco gosta de banana. Acessórios, semijóias, maquiagens. Adoro. Você gosta? Ah, gosto mesmo. Então, vai acontecer nesse final de semana lá no Manaus Plaza Shopping. Olha aqui, ó. Bazar pra você. É a primeira edição de 2018. Mais de 60 lojas com descontos reais de até 70%. O horário, de 10 da manhã até as 22 horas. Tudo isso vai acontecer no Manaus Plaza Shopping nesse final de semana. Começa sexta-feira e vai até domingo, em comemoração, o Dia Internacional da Mulher. Então, não deixe essa oportunidade passar. As melhores lojas de Manaus vão marcar presença nesse final de semana. Você é convidada. E olha, você que está aí do outro lado acompanhando o programa, pode inclusive já comprar o presente do Dia das Mulheres, mesmo atrasadinho, mesmo depois, mas compra os presentes lá, porque aí você conversa com a esposa. Olha, amor, em vez de eu comprar uma coisa, vou comprar várias no Bazar pra você, porque é mais econômico. É, e uma coisa muito bacana pra você, telespectador, e você nosso telespectador, Nizinha vai pirar agora. É o seguinte, nós temos Vale Compras, isso mesmo, a partir de amanhã, 100 reais em Vale Compras, quarta, quinta e sexta, e tem mais, 100 reais em Vale Compras pra produção do programa agora. Liga, 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 3307-3950, 3307-3950, eu posso ligar nesses números ou no WhatsApp? O WhatsApp, vai participando. Manda pelo WhatsApp, né? A Nilza acha que já ganhou esses 100, viu? Que ela falou WhatsApp. Diz que quer participar, já ganhou logo. Olha, são 12 horas e um minutinho, a gente vai pro intervalo, daqui a pouquinho você confere as notícias do interior. Em Manacapuru, três homens foram presos por extorsão, eles se passavam por policiais civis, acreditem, é já já, depois do intervalo. Fica aí.